Troca, suave? Nossa, eu vou tentar pegar o negócio aqui, ó Aqui, ó, quem tá comigo hoje Nós aí vai tentar pegar aí, vamos ver se nós tem sorte Porque eu já gastei 20 reais aqui e não consegui pegar Não, até que peguei um, mas só que agora eu vou gravar Mostrando pra vocês que tá difícil pra caramba Então vamos lá de lá Ó, tem aquele amarelinho, tá vendo esse amarelo também aqui, ó? Esse aqui, ó Vou tentar pegar ele agora Troca, 100 reais já foi, quantos nós conseguimos pegar? Só esse? Dois, ó Conseguimos dois, troca Vamos tentar mais 10 vídeos Errou! Uau! Peguei Ah não, eu sou o cara que passou Ó o tamanho desse aqui, ó O tamanho da cabeça dela, ó Quer tentar o último? Eu sei que você não vai pegar Será? Será que você quer pegar aquele amarelinho, ó? Qual? Ele é amarelinho, ó Tenta, tenta aí Acho que não dá nada Dá nada Tenta pegar aquele verde, né? Segundo Mas a última, esse aqui é o último de mim Então, se eu vir aqui Eu acho que vai caber ali Já sei Errou! Vai valer, Andrão Mas só que, mano Eu só tô com nota alta, entendeu? Tô com nota de 20, de 50, de 100, mano Mas só que lá do outro lado Que eu vou mostrar pra vocês Esse lado aqui, ó É só pequenininho, ó Tá vendo? Até a menininha ali tá jogando É só pequeno Então, de vez eu gastar 20 reais E tentar 5 vezes desse Eu vou tentar 20 daquele lá E, tipo, eu já gastei 100 conto Na outra lá, mano Tá ligado? E, tipo, esse aqui, velho Eu vou gastar uma vez Que eu vou tentar pegar esse aqui Que tá com a bundinha em pézinha Tá vendo? Cachorrinho E vou tentar o resto lá, mano Então, bora comigo Troca e segura Sempre assim Tomara que pega Ai, ele não vai pegar Errou! Faltam 6 segundos, ó 5, 4, 3 Pegou! Ah, não! Isso aí é mentira! Vou pegar mais perto da caixa Não, meu Deus do céu Pega mais perto da caixa Não, meu Deus do céu Ah, não. Isso aí é mentira Errou! 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 Nossa senhora! Errou! 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 Ah! Deixa eu ver... Nossa! Muito ruim! Deixa eu vergonha! Muito ruim, gente! Errou! Nossa! Errou! Ah! Está certo? Está! É Pai Noel, tá? Errou! Nossa! Não pega! É! 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 Vou tentar mais R$20,00 nessa do grande aqui. R$75,00 ou R$100,00? Foi meu salário todo aqui. Quase. Tenta pegar ela agora. É um lugar mais longe. Tenta pegar o cocôzinho. Pega um cocô. Esse bichão aí, amor, ele tá enterrado lá dentro. Ficar. Aí que não vai lá no teu corpo dele. Vai logo que o tempo tá cavando. Tá muito longe. Tá muito longe. Vou tentar pegar ela no chão. Vai. Peguei! Pegou, tropa. Não, agora já pegou. Não, velho, tá pegando mais do que... Não, agora é minha vez. Sai. Vou tentar pegar esse gatinho fofo. Tentou pegar o cocôzinho. Olha, vê se segue. Qual? Vai. Vai. Não vai? Tenta pegar o pinzinho. Tá o patinho. É o patinho, né? Ah!